Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte rapaziada, na coletiva pós-jogo contra o Cuiabá, essa coletiva ficou muito na minha cabeça como um todo. Pra quem não pôde acompanhar, pra quem não conseguiu acompanhar, foi uma coletiva que foi o Zapeli e o Wesley. E tiveram várias interações entre os dois, né? O Wesley contando como ele fez parte da aprovação do nome do Zapeli pra que pudesse vir jogar ao Atlético, que era um nome que já tinha sido até analisado pra chegar em fevereiro, mas a partir da saída do Terence isso acabou sendo possibilitado, que o Zapeli viesse. Mas mais do que isso, o Wesley falando sobre as características do Zapeli, o que o Zapeli faz de bom, o que o Zapeli pode melhorar. E eu não vou personificar no Wesley, porque eu acho que esse é um processo do Atlético, esse é um método do Atlético, de conhecer profundamente o jogador. Aí o pessoal vai falar, pô, mas isso não é obrigação do treinador? Isso não é obrigação de um staff como um todo? Não. Porque se tu para pra pensar, tu viu um Sampaoli da vida falando que não conhecia a característica dos jogadores do Flamengo. Do Flamengo. Talvez o time com mais notabilidade e fama que a gente tem no futebol brasileiro. Então é um sentimento assim, pô, o Atlético ele fez bem o seu trabalho, mas vai mais além, sabe? Eu acho que é um carinho, eu acho que é um cuidado, eu acho que é um tratamento especial, que o jogador especial ele precisa ter, como é o caso do Bruno Zapeli. O Bruno Zapeli ele não vem pro Atlético à toa, o Bruno Zapeli vem pro Atlético porque sabia que o Atlético já monitorava ele, porque sabia que o Atlético ele tinha todo um projeto pra que o Zapeli pudesse chegar e despontar o vestido da camisa do Atlético, porque ele se sentiu valorizado. E esse tratamento do Wesley, numa coletiva, falando que ele tem que melhorar, e, por exemplo, citando também o que o Canóbio precisa melhorar e tudo mais, eu acho que é uma grande demonstração de respeito do clube. Porque quando o Canóbio veio pro Atlético, quando o Zapeli opta pelo Atlético, quando o Vitor Roque opta pelo Atlético, a gente tá falando também não só da Arena da Baixada, não só do CT do Caju, não só do salário em dia, não só da briga pelos principais campeonatos. A gente tá falando de desenvolver os jogadores. Eu acho que o Atlético, ele tem muito essa capacidade de desenvolver os jogadores. A passagem de qualquer profissional pelo Atlético faz com que esse profissional, ele se torne um profissional melhor. E no futebol brasileiro a gente tem vários exemplos. Léo Pereira, Rony, vamos lá mais, Rafael Veiga, o Everton. A gente tá falando de jogadores cotados ou convocados pra seleção brasileira. A lista, obviamente, é muito maior. Mas a gente tá falando de jogadores elite. Então, assim, com o Zapeli, naturalmente não vai ser diferente. Porque o processo, ele ainda tá acontecendo. Não é simplesmente o Zapeli, você vai entrar na... É movimento corporal. É, pô... Assim, espaço pra ele ocupar. É tudo, assim. É desenvolver o cara como um todo. E me vem na cabeça dois nomes nesse processo como um todo também. Que é Vitor Roque e o Bruno Guimarães. Um jogador que passou pelo Atlético e hoje tá voando na Premier League. É um dos melhores meias do principal campeonato de clubes, assim, em formato de liga do mundo. O Bruno é um grande destaque do Newcastle. E outro que é a maior promessa brasileira depois do Neymar. E o que que o Bruno Guimarães e o Vitor Roque eles têm em comum? Esse processo que eles passaram pelo Atlético e foram se consolidando como jogadores. Foram ganhando uma identidade como jogadores. O Bruno, ele chegou no Atlético como um coringa. O Roque chegou no Atlético, pode ser atacante de lado, pode ser centroavante. O Atlético fez com que esses jogadores, eles entendessem as qualidades, defeitos, mas entendessem melhor o jogo deles. Então, acho que isso não pode ser motivação maior pra Zapeli, pra Canobel e pra tantos outros que vão vir. Porque a roda vai girar. E a roda, ela tem que girar. O Zapeli é o terceiro jogador que a gente fala, world class, que passa pelo Atlético, que tem chance de ser esse cara mundial. Que tem chance de ser esse cara que vai alcançar naturalmente os principais clubes do futebol europeu. A gente tá falando de um cara que não é disputado por clubes. Ele também foi disputado por clubes. Inclusive, clubes da relevância da Roma. Tava até usando a camisa da Roma hoje mais cedo. E assim, o Atlético conseguiu ganhar essa disputa. Mas o Zapeli, ele era disputado por seleções. Argentina e Italiana. A gente não tá falando de qualquer coisa. Não é qualquer jogador que consegue esse cenário, sabe? Então assim, anima. Sabia que daqui a pouco o Zapeli vai estar no continente europeu. E a gente vai estar citando aqui o Zapeli. Vai chegar outro, vai chegar outro. Pode ser o sorriso, pode ser o chiquete. Eu acho que essa roda que o Atlético faz girar constantemente é muito animadora. Mas esse carinho, esse cuidado, esse compromisso com o jogador. De desenvolver o jogador, eu acho muito legal, cara. Muito legal mesmo. E você tá falando de um cara muito talentoso, né? Agora falando mais especificamente do Zapeli. Quanto tempo a gente já não ouviu que o camisa 10 tinha sumido do futebol? Que o camisa 10 já não fazia mais parte do futebol? E era muito repetido isso. E a gente tem um verdadeiro camisa 10, né? Eu acho que o Zapeli, ele consegue ser o exemplo perfeito do camisa 10. É o cara que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. É o cara da assistência. É o cara mais criativo. E o Atlético vai fazer com que ele seja também o cara do gol. Porque esse cara mais criativo no meio campo costuma ser o 8. O cara de mais aproximação na área que o Atlético quer que o Zapeli seja é esse 10. Então, é um trabalho pro Zapeli ocupar uma área diferente e pra ter um perfil um pouquinho diferente. Mas eu tô muito empolgado com esses meses de Bruno Zapeli. Daqui a pouco a gente vai perder o Vitor Roque. Eu tenho palpite que o Vitor Roque, ele vai embora em janeiro, tá? Existe muita expectativa que ele fique pelo menos metade do nosso centenário. Mas eu acredito cegamente que ele vá embora em janeiro. Mas, assim, faz parte dos ciclos. A gente viveu o momento do Vitor Roque. Chegamos numa final de Libertadores com o Vitor Roque. O Vitor Roque, acho que ele entendeu muito rapidamente esse papel de protagonismo. O processo de adaptação do Roque, ele foi muito rápido. E parece que o Zapeli vai ser também, né? Assim, eu tô sentindo o Zapeli encaixando num sistema muito facilmente. E contribuindo com gols, contribuindo com pré-assistência e tudo mais. Então, assim, esse impacto inicial do jogador, eu acho que, querendo ou não, conta muito o que vai ser a história do jogador no clube. Porque não vai ser uma simples história. Vai ser uma história que a gente pode ver realmente o Zapeli nos ajudando muito positivamente em relação a isso. Então, assim, um cara é dessa técnica, um cara é desse potencial, um cara é desse teto. E pra mim, cara, pro jogador de futebol, a melhor coisa é não saber qual é o teto. Por exemplo, eu não sei qual é o teto até hoje do Bruno Guimarães. Se você me falar que o Bruno Guimarães, daqui a dois meses, vai pro Real Madrid e vai se tornar titular do Real Madrid, e eu posso acreditar, se o Vitor Roque vai chegar na Europa e vai ser o camisa nova do Barcelona, bancando o Lewandowski, eu posso acreditar. Então, assim, essa indefinição de qual é o limite que esse jogador pode chegar, essa indefinição de onde esse cara pode alcançar de nível na carreira, é muito legal. Porque a gente fica fantasiando, querendo ou não, né? A gente fica imaginando, pô, a Roma queria usar pele. Imagina se ele cresce no Atlético, qual o nível de clube que vai querer usar pele? Sabe, será que vai ser outro clube de Premier League? Será que vai ser um clube mais expressivo de outra liga? Então, assim, a gente fica viajando e pensando, que nível esse cara pode chegar vestindo a camisa do Atlético? A gente quer que esses caras voem na carreira, mas a gente quer que, assim como o Bruno conseguiu, e querendo ou não, o Roque conseguiu participar de campanhas muito relevantes, e ser campeão Paranáense com o Atlético, a gente quer que o Zapeli alcance títulos de muita expressão, né? Eu tô animado, vou ser bem sincero com vocês, eu tô animado. E eu fiquei muito impactado com carinho, cara. Com esse detalhe, assim, do Atlético saber exatamente o que ele pensa e o que ele busca pro Zapeli. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Acho que dá pra dizer que o Atlético, ele tá acostumado com esse world class vestindo a camisa do clube. Já é o terceiro intervalo de tempo muito curto, né? Muito doido a gente pensar. Pô, quando o Bruno saiu, caramba, quando a gente vai ter um cara do nível do Bruno Guimarães? Agora, caramba, quando a gente vai ter um nível do cara do Vitor Roque, em breve vai ser caramba, quando a gente vai ter um nível do cara do Zapeli. E a roda vai continuar girando, porque esse é o clube Atlético Paranense.